Olá, Insider! Sejam muito bem-vindos ao InsiderCast, o seu podcast diário do mundo corporativo. Uma das grandes preocupações dos pais é como garantir o futuro dos filhos, que inclui, obviamente, o lado profissional. No entanto, existem diversos custos relevantes, como a faculdade, por exemplo. Por isso, é essencial pensar no assunto com antecedência, tomando providências para acumular o dinheiro necessário desde já. Uma decisão que muitos tomam é fazer investimentos para um filho. Seja para ajudar a pagar os estudos ou alcançar outros objetivos na vida adulta, com certeza existem diversas alternativas que podem ajudar os pais nessa jornada. Mas, afinal de contas, qual será a melhor maneira de investir? Para isso, a gente vai bater um papo hoje sobre o tema. Embora seja muito lembrado, a poupança não é o melhor caminho, como a gente vai descobrir no episódio aqui de hoje. Com outras opções de investimento, será possível encontrar rendimentos mais interessantes? Nesse episódio do InsiderCast, a gente vai trazer tudo isso, ou quase tudo isso, que você precisa saber para garantir o futuro profissional, aliás, do seu filho. A gente recebe hoje a Erika Fran, mãe da Sofia, e ela já disse aqui no nosso bastidor que ela tem um filho de quatro patas também. Ela é investidora, empreendedora e fundadora da Pulpa, uma fintech de investimentos para crianças. Erika, seja muito bem-vinda ao InsiderCast. Olá, meu povo! Eu tenho um filho de quatro patas que, na verdade, não é meu, é da minha filha, é da Sofia, e ela disse que eu sou tia. Eu deveria ser vó, já que ela é mãe, então eu não sei exatamente o meu papel nessa família. Então, quer dizer que a gente tem uma mãe que já é tia, vó, uma criança, que a gente vai falar muito aqui sobre as crianças, que já é mãe de um filho de quatro patas. A gente comentou aqui com a Erika que a gente adotou também um filho de quatro patas, que não é nosso, né? Somos tios de cachorro, eu e Fá, o único pai de dog efetivamente é o Clayton. Mas vou parar de enrolar já para fazer a primeira pergunta aqui para a Erika. Erika, você diz que é de uma família de gastadores. Me identifico muito com isso, inclusive. Você poderia contar um pouquinho para a gente um pouco dessa sua infância, suas origens, e o que serviu de combustível para você pensar no futuro da Sofia? Adoro essa pergunta, porque é uma grande oportunidade de dizer o como eu não faço como minha mãe fez. Eu sou filha de uma família de gastadores, o melhor conselho financeiro que minha mãe me deu foi, se você não tiver dívidas, você não vai ter nada na vida. E eu sei muito bem que esse é um péssimo conselho. Eu estava na época do meu primeiro emprego, comecei a trabalhar com 14 anos. Então, eu, com a Sofia, minha filha agora, que vai fazer seis anos daqui a uns dias, eu busco ser uma influência melhor do ponto de vista financeiro. Bom, eu sou da Zona Leste de São Paulo, eu cresci no Itaim Paulista, diria que é periferia, e andava ali de ônibus duas horas para ir para o trabalho, duas horas para ir para a faculdade do trabalho, e depois mais duas horas para voltar. Esse tempo é dinheiro. Eu gastei muito dinheiro nesse tempo, mas mudei em algum momento na minha vida ali, teve umas viradas na minha vida para que eu mudasse de... Hoje eu estou num centro de São Paulo, estou mais perto de tudo, e isso tem muito a ver com eu não ser a gastadora que a minha mãe foi, uma extrema endividada, que diz que o banco Mavodão pega todo o dinheiro dela, porque ela tem um monte de empréstimo consignado. E é o que eu quero que a Sofia não tenha. Érica, já me identifiquei com várias coisas que você trouxe nessa sua resposta, também sou da ZL, assim, não nascida efetivamente, mas passei boa parte da vida na Moca, meu, né, que ainda é considerada ZL. Mas eu quero saber agora... Centro expandido. É, tá vendo, né, do centro expandido que a gente acha que, né, a gente não fala ZL, fala que é do centro expandido. A pessoa hoje mora em São Vicente, mas morava literalmente no centro, na Sé, atrás da Catedral. Então, de centro a gente está entendendo, né, Érica? Mas eu quero saber agora, para puxar para a nossa conversa aqui, se tem outras duas pessoas que estão aqui nos ouvindo e nos vendo no bastidor e que vão vir para o centro da conversa. Será que tem mais algum gastador aí? Olha, eu acho que eles gostam de um investimento. Pelo que eu sei, aqui os dois gostam de bitcoins, deste mundo, assim, de ações, de investimentos, alto risco. Eu já sou mais conservadora aqui, fico ali na minha poupança, nem sei investir direito, ó, já estou achando que poupança é boa e a gente já sabe que não é. Mas, Cleiton Lúcio, você que é o pai do Guide Color, das luzes aqui do InsiderCast, é o rapaz chegado a criptomoedas também, não é mesmo? Você já está pensando em investir em alguma coisa? Para o Irineu, no caso, o seu filho de quatro patas? Ah, é sempre bom investir, né? É, realmente, eu sou a pessoa que gosta desse mundo mais de criptomoedas, de volatilidade. Tem que ter um pouco de coração, né? Quer dizer, tem que ter um pouco de nervos de aço, porque tem semanas que você acaba perdendo 30% do seu patrimônio e tem semanas que você acaba ganhando 50% do seu patrimônio. Então, é, estou rico ou estou pobre? Estou rico ou estou pobre? Mas, sobre ser gastador, eu acho que eu nunca fui, né? Na verdade, eu sempre fui uma pessoa muito poupadora. A Bárbara até fazia uma piada comigo, falava que se eu entrasse no mar com sorrisal, ele saía seco. Entendido. Porque eu era uma fechada mesmo. É pão duro mesmo. É verdade, é verdade. Mas eu sempre fui meio austero, vamos colocar uma palavra mais bonita. Mas eu queria saber do Fábio. E aí, Fábio, você também é assim? Você gosta de criptomoedas também? Bom, você é o cara mais avançado aqui de nós nesses termos de investimentos arriscados. A gente coloca os troquinhos para ver se dá alguma coisa. Na verdade, investir é super importante. A gente tem que pensar, principalmente... Eu penso muito na minha aposentadoria. Quando eu chegar lá velhinho, não poder trabalhar como a gente trabalha hoje, e depender da previdência social, é uma coisa que a gente tem que refletir mesmo. E pensar no hoje, pensar nos nossos filhos, a nossa família é super importante. E esse episódio vai ajudar a gente a desmistificar muitas coisas sobre o investimento. E eu já queria fazer uma pergunta para a Erika. Seja bem-vinda, Erika, que é o InsiderCast. A gente tem um dado aqui sobre as classes sociais no Brasil. Diz aqui que um filho da classe A, de até 21 anos, vai gastar R$ 1 milhão de reais entre educação e lazer. E um filho da classe C vai gastar apenas R$ 220 mil. Isso mostra um pouco da nossa desigualdade social. E a classe D vai gastar só R$ 4,8 mil. Aí a pergunta que eu te faço, Erika, por que isso, mais do que nunca, mostra que a gente precisa pensar no investimento, né? Para garantir o futuro dos nossos filhos. Qual que é a sua opinião a respeito? Esse dado, ele fica mais assustador quando a gente sabe que a gente está falando só do montante de educação e lazer, de uma pesquisa de 2013. Só para a gente ter uma dimensão, se a gente está pensando no filho, estudar em Harvard ou Stanford, a gente precisa, por ano, sem bolsa, entre a universidade, alimentação, livros, etc., mais ou menos de uns R$ 60 mil por ano. Então, a gente já está contando que um milhãozinho de patrimônio vai só para a formação. A gente sabe, depois que sai de Harvard ou Stanford, as coisas mudam e talvez o filho comece a pagar nossas contas. Mas, antes disso, a gente precisa guardar dinheiro. E aí, quando a gente vai para a classe D, na verdade, assim, tem zero gasto em estudo. Essa é a grande diferença. E é muito louco pensar nisso, porque a gente está partindo de uma disparidade social. Se eu tenho um investimento muito maior em lazer, em tudo que inclui o lazer, seja consumo de arte, de viagem, etc., e de educação, eu vou ter um repertório muito maior para entrar no mercado e conseguir colaborar, entregar muito mais valor e, por consequência, ter um salário, um retorno muito maior. Então, a gente larga já de uma disparidade social muito gritante. E aí, é isso que a gente está tentando resolver ali com a pulpa de diminuir essa disparidade, tentando aumentar as possibilidades, independente de quem seja. E aí, trazendo um dado, você está falando de aposentadoria, e a gente tem falado bastante sobre isso, sobre uma perspectiva de o Brasil está virando um país de idosos. E na década de 80, a gente era um país jovem, hoje a gente é um país adulto, e a gente vai ser um país de idosos. E aí, a gente tem que se preocupar com a gente, né? Primeiro ponto. E o segundo é entender o que essa mudança na idade etária da população impacta na criança também. Então, se antes eu tinha oito sobrinhos para dar presente, aí eu dava aquele brinquedinho mínimo para cada um, agora eu tenho oito tios, padrinhos, madrinhas, avós, todo mundo dando presente para a criança. Aí você entra no quarto da criança, não tem nem mais onde pisar. Então, a gente é um país de endividados, 75% das famílias brasileiras são endividadas, e a gente ainda está criando uma geração de consumistas. Então, a gente está, assim, perdido se a gente não muda como estamos fazendo hoje. Puxa, Érica, você falou sobre ensino, né? Que as pessoas das classes mais baixas, elas não gastam com educação. Realmente, eu sou uma das pessoas aqui, eu posso dizer, né? Estudei em escola pública por toda a minha vida. E, realmente, depois que você percebe a disparidade, você tem que correr atrás. Então, assim, você que está nos ouvindo, estuda em escola pública, cara, hoje em dia, com a internet, você tem que buscar conhecimento por outros meios, tá? Porque quando você for concorrer no mercado, vai fazer diferença. Só uma dica. Érica, por que nós brasileiros não temos essa tradição de pensar no futuro dos nossos filhos e quando nós investimos, né? Se é que alguns dos pais investem, eles acabam investindo de maneira errada, né? Por exemplo, colocando tudo em poupança. Por que isso acontece? Cara, primeiro, né? Poupança, como investimento, ela é um péssimo ativo, mas ela é melhor do que a maior parte dos brasileiros, né? Eu vou até dar um passo atrás, falando sobre investimento, saindo da conversa de ativos financeiros e aproveitar o gancho que você falou sobre escola. Eu também sou de escola pública, eu fui promista 100%, e essa foi a grande virada na minha vida, assim. O que que eu fiz? Eu tava já trabalhando em agência, eu já mexi em Photoshop na época, então já tinha um curso técnico de design que eu fiz pela ETI, também escola pública, e aí eu decidi que eu ia guardar esse dinheiro, que eu ia fingir que eu tava pagando a faculdade pra depois pagar um intercâmbio. Então, da concepção do que é um investimento, isso já era um investimento. Provavelmente, eu coloquei na época no dinheiro da poupança, muito possivelmente, mas era sobre uma ótica que eu preciso economizar. Então, a gente tem que pensar que a gente é uma jornada, né? Como o mundo corporativo, tipo, todas as coisas, não dá pra chegar lá na frente e achar que a gente vai fazer daquele jeito. Então, você sai de uma família gastadores, endividados, como é a minha, a primeira coisa que você precisa aprender é guardar um pouco de dinheiro. Depois, você vai pensar em qual é o investimento ideal pro teu plano de futuro. Então, eu guardei dinheiro nessa época e fui fazer um intercâmbio na Nova Zelândia. E, cara, foi um momento, assim, que virou completamente a minha vida. e foi quando eu percebi essa disparidade social porque uma das minhas amigas lá, ela, que eu conheci por acaso lá, ela era filha do governador do Rio de Janeiro. E, cara, era muito doido o que eles podiam fazer, assim, e quando eu falava, tipo, eu preciso economizar dinheiro, era ou eu economizo pra pagar as coisas que eu preciso aqui na Nova Zelândia ou eu não vou ter dinheiro e ponto. Ela era, tipo, eu tenho que economizar porque senão eu vou ter que pedir mais dinheiro pro meu pai. Então, foi aquele momento que eu falei, cara, existe outra forma de ver essa vida. E aí, eu experimentei um monte de coisa boa lá. Quando eu voltei, eu falei, cara, eu não quero mais voltar a andar duas horas de busão pra ir pros lugares. Eu preciso fazer as coisas de forma diferente. E esse é o principal choque que a gente precisa quando a gente tá de uma família de gastadores. A gente precisa enxergar que existem possibilidades pra gente poder ir atrás dessas possibilidades. acho que o grande ponto é a gente quando a gente tá na Zé L de São Paulo ou em qualquer outro lugar que não seja de famílias que tem um poder aquisitivo muito maior, você não sonha. Você não sabe que você pode fazer esse milhão de coisas que são legais de se fazer porque você não tem perspectiva. essa conversa não chega. Então, quando a gente começa a falar que é possível poupar ou investir e realizar sonhos, já é um gatilho. Já é um gatilho extremamente importante de entender aonde dá pra chegar. Já é o benchmark. poxa, Érica, é só um comentário, né? Eu ia falar o que você falou no finalzinho, que é assim, a maioria das pessoas que elas vêm de uma origem mais humilde, né? Ou de uma origem como você veio, de uma família de gastadores, elas não têm essa perspectiva, então elas não conseguem nem vislumbrar que existe uma realidade diferente. mas é muito engraçado que quando você consegue ter esse vislumbre, a pessoa, ela inconscientemente, ela não aceita voltar pra realidade dela e aí que começa a jornada dela, seja investindo em si ou investindo em uma renda, alguma coisa que vai fazê-la ter um futuro melhor. Eu concordo imensamente com isso porque aquele negócio de ignorância é uma dádiva, né? Enquanto você não sabe que aquilo existe, aquilo não é um problema, né? Tem a curva do aprendizado que a gente primeiro parte no momento do eu não sei que eu não sei. Aí depois você vai pro próximo passo de, cara, eu sei que eu não sei e agora eu preciso aprender alguma coisa. E aí começa a jornada de aprendizado de verdade, né? E aí a gente busca o momento zen ali de super sei investir em criptomoedas que é o seu caso, no meu caso. Zero criptomoedas. Érica, agora a gente vai fazer uma pausa aqui na nossa pauta sobre investimentos para fazer a nossa pergunta coringa. A gente está vendo aqui, para quem não está vendo, só está ouvindo a gente, a gente está vendo o cenário da Érica que tem um guide color até parecido aqui com o Insider Cash, ela está no fundo lilás, tem várias caixinhas atrás dela e os polvinhos. Eu queria perguntar para a Érica, na verdade, duas perguntas e não só uma nessa pergunta coringa. A primeira, a curiosidade do porquê do polvo, que acho que tem tudo a ver com a pulpa e aproveitando uma frase que está bem no cantinho ali da Érica, Érica, o que o futuro te deu de presente? Boa. Bom, primeiro explicar o que é a pulpa. A pulpa é um aplicativo para guardar dinheiro para criança de uma forma segura e colaborativa e esse é o ponto sobre o polvo. Como eu falei, a faixa etária da população está mudando e a gente acredita muito num provérbio africano que a gente precisa de uma aldeia para educar uma criança. Então, quando a gente pensa como era feito a poupança, poupança no sentido de poupar, independente de qual seja o ativo financeiro, para uma criança era responsabilidade do pai ou da mãe. E agora a gente tem um universo de pessoas, então a gente tem um monte de padrinhos aqui querendo cuidar do futuro dessa criança. E a gente entende que oito, os oito tentáculos, os oito braços são melhor que dois. Dois seriam o pai e a mãe, os oito é todas essas pessoas em volta da criança que podem guardar dinheiro. E qual é o grande ponto sobre isso? Quando a gente pensa em guardar dinheiro hoje para uma criança, eu vou dar um passo atrás e contar como a pupa nasceu, que eu acho que é uma história boa e que faz sentido aqui. Quando eu estava grávida da Sofia, eu morava numa kit de 32 metros quadrados, que ela aconteceu, foi um sem querer assim a Sofia, e, cara, tinha muita gente querendo dar presente para ela, então eu não tinha mais onde enfiar fralda, roupas, brinquedinhos, ela não tinha nem nascido. Aí o padrinho dela deu um cheque de mil reais e eu falei, putz, animal, vou guardar esse dinheiro. Peguei lá o chequezinho fui no banco, abri uma conta para a Sofia e não consegui, porque é burocrático, precisa de um monte de documentos, ninguém explica exatamente qual é o produto certo para você guardar dinheiro para criança e tal, e aí eu gastei o dinheiro dela, ela ficou sem por uns dois, três anos, esse dinheiro foi, e aí eu falei, cara, eu preciso guardar dinheiro para a Sofia, comecei a guardar no meu nome, mas esse problema ficou ali conversando comigo. E aí, no ano passado, eu junto com dois sócios, o Wagner e o Matheus, a gente fundou a Pupa, que é um aplicativo que tem um plano de previdência, que é multimercado, então mistura títulos públicos, privados e também ações, vários ativos para ter uma rentabilidade maior, mas o mais importante é para guardar dinheiro para a criança, realizar sonhos no futuro. Então, a gente começa fazendo uma jornada super fofinha, com a cara da criança, tal, criar uma página social com o objetivo faculdade, intercâmbio, comprar um carro, começar bem a vida e aí as pessoas entram nessa página e podem guardar dinheiro para essa criança. E aí, daí que vem o polvo, porque o polvo é um animal incrível, não é? Que ele se regenera, ele consegue se adaptar a diferentes tamanhos, formatos, etc., e ele é muito inteligente. Então, para a gente fazer muito sentido trazer isso para a pulpa e a gente trata o dinheiro muito como um tesourinho, como se estivesse no fundo do mar e esse povo está ali guardando o dinheirinho para que os pais não tirem até a criança fazer 18 anos e usar para o começo da vida adulta. Poxa, que legal, que interessante toda essa história e a história da sua filha, da Sofia, que recebeu seu primeiro cheque de mil reais e você conseguiu, tentou, descobriu um problema na hora que você recebeu esse cheque e criou o seu modelo de negócio. E agora, falando do povo, voltando a falar do povo, são tantas opções de investimentos hoje no mercado que os pais ficam com muitas dúvidas. Você tem previdência, tem fundos, tem renda fixa, tem títulos públicos, tem ações, investimentos no exterior, tem a cripto do Clayton, tem investimentos que são, assim, várias diversidades de investimentos. Isso, muita quantidade também causa confusão. como que o pai e a mãe podem avaliar as melhores opções no mercado antes de planejar o investimento para o filho? Eu acho que o começo da resposta dessa pergunta é entender a maturidade desses pais, entender se eles precisam começar a poupar ou se eles têm bastante bagagem financeira e se eles tiverem bastante bagagem financeira, provavelmente eles tenham um consultor financeiro ou eles mesmos sabem qual é o melhor título ou o lugar que ele vai investir de acordo com o risco. O grande problema que eu acho do mercado quando a gente fala da família para a criança é que a gente tem um monte de produtos de prateleira que são feitos para adultos que 80% dos brasileiros colocam dinheiro na poupança, ou seja, eles não sabem o que eles estão fazendo e o banco está colocando os pais compram o que? O que o gerente do banco está oferecendo? A maior parte da previdência, dos títulos que esses pais compram com baixo conhecimento de educação financeira é o que o gerente está indicando. E aí eu acho muito legal ter um cara que ganhou o prêmio Nobel de economia e ele diz sobre o paternalismo e a gente trouxe um pouco disso para a poupa. O que ele trouxe ali? Ele chama os homens de homens econos. Quanto mais opções informações eu tenho melhor é a minha decisão no mundo ideal, racional. Ou seja, se eu tiver tudo descritinho, bonitinho, várias opções, eu vou saber escolher a melhor opção. Mas a gente sabe por prática do dia a dia que isso não é verdade. As nossas decisões elas são movidas muito pelo emocional. Uma das coisas que a gente mais ouve quando a gente entrevista clientes para entender o porquê que eles guardam dinheiro para criança é eu quero dar para o meu filho que eu não tive. essa é a frase que mais aparece. Então a gente não está falando de um número de rentabilidade, de um produto, a pessoa não está procurando isso, ela está procurando uma reserva para que essa criança possa fazer algo no futuro. Então a gente na poupa escolheu o melhor plano possível de previdência e a gente pegou um intermediário que mistura renda variável, renda fixa para ter uma boa oferta. A gente, esse plano ele é o que chama de data algo, então ele é para a idade dos oito anos da criança, então ele começa com mais risco e vai rebalanceando a carteira para proteger esse patrimônio e a gente fez isso de forma paternal. O que isso significa? Eu não dou 15 opções para esse cara escolher, porque ele não vai saber escolher, ele vai ficar com medo e ele vai fazer o que eu fiz, ele vai deixar para depois e vai gastar o dinheiro dessa criança. E por que a gente fez isso? Porque a previdência privada, que é o produto que está por trás da pulpa, ela é muito fácil fazer portabilidade, então hoje eu entro na pulpa, eu coloco nesse fundo, se eu quero mover esse dinheiro para outro fundo, agora que eu tenho um conhecimento melhor e eu acho que tem um outro fundo aqui que faz mais sentido com a minha estratégia aqui de investimento, eu movo esse dinheiro e está tudo bem, que é o que o Richter que ganhou o Nobel, deixe fácil a pessoa sair, mas se ela tem a opção fácil de sair, escolha por ela e foi o que a gente fez. Então, para escolher, para planejar, voltando à pergunta, o melhor formato, na maior parte dos casos é só comércio. Se for poupança, vai na poupança, a gente tem muito preconceito com a poupança e faz sentido porque ela perde o poder de consumo no futuro porque ela não bate a inflação, mas é melhor antes feito do que perfeito, é melhor eu ter alguma coisa do que não ter nada. E aí, quando eu estiver com bagagem, segurança suficiente, eu pego esse dinheirinho e movo para um investimento que faça mais sentido. Mas o mais importante é começar, e seja na poupa ou seja em qualquer lugar, o importante é a gente ter algo para o futuro dessa criança. Érica, e quais dicas você daria para quem deseja investir para garantir o futuro do seu filho? Cadastro na poupa. Mas falando sério, mais uma vez, a maturidade, a maior parte dos pais que têm bagagem financeira vai saber aonde eles acham melhor investir porque vai fazer parte da própria estratégia de investimento, de eu invisto para mim, se eu estou olhando para a minha aposentadoria, para o meu futuro, eu já estou olhando para ter algo para os meus filhos. Então, se eu tenho um investimento, se eu tenho um planejamento financeiro familiar, provavelmente eu já tenho seguro, eu já tenho meus investimentos e o meu patrimônio é o patrimônio dos meus filhos porque é tudo que eu faço, todo o trabalho que eu faço é para eles. Agora, se eu não tenho nada, se hoje eu sou um gastador, cria uma conta na poupa e é... I mean it, eu quero dizer isso mesmo, cria uma conta na poupa porque o principal ponto que eu acho que a gente é diferente do banco é que a gente permite que a gente substitua o universo de brinquedos que a gente ganha de presentes por dinheiro lá na poupa para o futuro e esse é um ponto bem importante porque quando a gente fala de investimento a gente vai falar de rentabilidade, eu ganho mais, eu ganho menos, mas o dobro de zero é zero, né? Então, se eu tenho duas, três, quatro, dez pessoas guardando para o meu filho, com certeza esse dinheiro ele vai ter um rendimento muito maior do que qualquer outro investimento, mesmo ações, coisas do tipo, porque seria, eu não tenho esse dinheiro versus eu tenho esse dinheiro dessas diversas pessoas que estão guardando para o meu filho. Érica, falando em filho, a minha pergunta tem tudo a ver com a Sofia, o motivo, né? da poupa ter nascido. Quais são as ambições que você tem para ela, né? Por que você começou a investir e continua investindo no futuro dela, né? O que você deseja que ela faça com esse seu investimento? Como é que isso se torna possível, né? Como é que a gente realmente ativa esse investimento na prática depois que a gente junta esse dinheirinho? Eu vou separar essa resposta em dois pedaços. O meu sonho é que é muito egocêntrico, que é sobre mim, não sobre ela, e depois o que eu espero para ela de fato, né? O meu sonho é estudar estênopla. Eu sei que eu preciso guardar pelo menos três mil reais desde já por mês para estudar estênopla. Estou fazendo isso ainda? Não está chegando lá. Mas meu objetivo é em algum momento chegar a juntar esse dinheiro necessário para que ela consiga estudar estênopla, porque quando as pessoas saem, né? A gente sabe o perfil dos estudantes estênopla, quando sai de lá, você sai já com grandes promessas. E por que isso? Isso que aí vem o... Independente do que ela faça com esse dinheiro, o que é importante para mim. Eu não quero que ela tenha que escolher entre... Eu preciso trabalhar... Isso é uma coisa importante, né? Nos Estados Unidos, só 7% dos pais esperam que a criança, o jovem, no caso, trabalhe para pagar os próprios estudos, né? Quando a gente traz para o Brasil, esse número não tem de pesquisa, sim, mas a gente sabe por conversar com os vizinhos, com os amigos, que é cada um por si, né? Então, eu tenho que trabalhar para pagar minha faculdade. Então, eu não quero que ela deixe de sonhar. E como você falou, Sofia é mulher, eu sou mulher, Bá é mulher, uma das primeiras coisas que a Bá falou foi sobre risco. A mulher ainda não é ensinada a correr risco. O único lugar onde a mulher investe mais que o homem é na poupança. Porque a mulher, ela não assume risco. E eu, empreendedora, não tem risco maior do que empreender. Eu quero que a Sofia se sinta confortável com risco, que ela me veja como exemplo e que ela tenha grandes sonhos e vá atrás deles. E uma consequência disso é a gente estar vivendo um momento altíssimo de burnout, né? Eu não quero que ela esteja aguentando um chefe insuportável e que a gente sabe que do ponto de vista de mulher a pressão de se provar é maior. Existe assédio muito pior para a mulher. Eu não quero que ela passe por esse tipo de coisa por questão de dinheiro. Esse é o meu maior sonho, que ela tenha independência financeira não necessariamente como, sei lá, a gente tem agora um monte de influenciador do mercado financeiro falando sobre independência financeira do ponto de vista de estar rico. Mas é de ser feliz. É assim, eu vou colocar o meu tempo onde eu acredito e eu vou ser feliz por isso. O dinheiro num papel de me possibilitar o caminho para a felicidade. É isso que eu espero para ela. Sou bem profundo nisso, de fato é, né? mas é impossível não falar nesse tom quando a gente está falando da maternidade. Poxa, quantos sonhos que com certeza serão realizados com todo o planejamento quando a Sofia chegar lá na idade para ir para Stanford. A gente espera aqui e aí você volta para contar para a gente. Com certeza a vida longa para o Insidercast também, para chegar até a maioridade da Sofia. Eu queria perguntar para você também Érica a questão das dores do mercado desse mercado financeiro voltado para as fintechs. Você está em um nicho bem segmentado que é uma fintech só que voltada para desenvolvimento para investimento para crianças. Eu queria saber se essas dores de mercado serviram de motivação para você empreender com a pupa e você falou já um pouco do modelo de negócios de vocês mas se você puder falar um pouquinho mais de como que funciona a plataforma o aplicativo de vocês vai ser muito interessante. Legal. Assim, de desafios desde o MVP até o momento que a gente está agora de tracionar a gente tem o desafio do mercado extremamente regulado e ele é regulado porque ele precisa ser eu estou falando de guardar dinheiro por sei lá 18 anos então ele precisa ser regulado mas na hora que você está montando o MVP a regulação desse mercado é uma coisa muito difícil então a gente iniciou muito em family friends pessoas que confiavam na gente para colocar o dinheiro ali com a intenção de guardar para os filhos e aí depois a gente fechou uma parceria com a Icatu que é eles que fazem a gestão do dinheiro é uma das maiores reguladoras do Brasil e aí o desafio o principal no mercado quando a gente fala de finanças fintech é entrar já que você está manipulando o dinheiro quando a gente está falando de back office a gente está falando de plataformas mais transacionais existe um modelinho mais desenhado agora quando a gente vai para uma previdência como é o nosso caso é muito regulado porque precisa ser e você ganha pouco dinheiro a gente não tem expectativa que vai ser a previdência privada que vai fazer a pulpa ser um unicórnio o que a gente entende é a gente precisa oferecer uma proposta relevante suficiente que muda a vida dessa família e a gente vai precisar ensinar outras coisas de educação financeira e a gente vai oferecer outros produtos para a base de clientes no decorrer do tempo aí hoje o nosso modelo de negócio a gente tem que ser o mais caro possível a gente ganha um revenue share ali uma participação da taxa de administração que a Icatu ganha eles pagam a gente então de forma recorrente e a gente por isso não cobra nem taxa de carregamento que é uma coisa até que normal no mercado mas a gente acha muito justo eu desconto na colocada então não tem rendimento que cubra essa taxa de carga nessa previdência então a gente não cobra taxa de carga não cobra assinatura que é uma coisa também relativamente normal quando a gente fala de mesada e coisas do tipo para ser o mais férias possível o que a gente quer com isso é que a gente atraia muitos poupadores e com isso a gente consiga oferecer outros produtos de educação financeira para a gente rentabilizar a base e é mais ou menos assim que a gente está pensando o modelo do negócio da pulpa e aí o principal ponto como é que a gente acredita que a gente consegue entregar valor porque a gente é tão diferente no mercado quando falam você tem que ser 10 vezes melhor do que as opções no mercado e a gente acredita que a pulpa é 10 vezes melhor do que as opções de mercado a gente pensou na jornada então os produtos financeiros que a gente tem por trás são exatamente os de mercado a gente escolheu lá um plano de previdência que geralmente é usado para aposentadoria quando a gente pensa em plano de previdência as pessoas já associam a aposentadoria só 1.3% das previdências são para menores de idade mas é uma excelente opção para longo prazo a gente colocou isso para não parecer um banco então eu crio lá o perfil bem fofinho escolho o cabelinho escolho o olhinho da criança tal crio o perfil dela consigo convidar a família inteira para pulpar seja por boleto seja por pix e o principal ponto é que a gente dá uma cápsula do tempo que é um vídeo gravado de 30 segundos ali que eu gravo e que ele vai ser entregue só lá no futuro então no final é esse vídeo que faz a gente mudar o sentido do dinheiro ele não é só um valor monetário daqui 18 anos minha mãe está colocando dinheiro para a Sofia apesar de ser uma gastadora ela está colocando dinheiro para a Sofia quando a Sofia estiver entrando em Stanford ela vai abrir o vídeo da minha mãe desejando um futuro incrível para ela e eu espero que minha mãe esteja viva até lá mas a gente sabe que pode não estar então o valor que a gente está colocando nesse dinheiro e até para ensinar que esse dinheiro precisa ser usado com responsabilidade é o que faz a pulpa ser 10 vezes melhor do que as opções no mercado muito legal Erika dá para perceber que você tem muita experiência empreendendo no mundo corporativo e eu queria te fazer uma pergunta agora que é muito ligada a conselhos se você pudesse resumir essa experiência sintetizar essa sabedoria apenas em um conselho qual seria esse conselho que você daria para o seu melhor amigo ou amiga de trabalho ou melhor amigo e amiga do mundo corporativo Cara eu acho que tendo o ponto de vista de empreendedores mas até do entre empreendedor dentro da empresa até aproveitando a audiência que tem nesse podcast tudo que você for fazer você tem que fazer muito com o coração você tem que acreditar nessa ideia então esse sempre foi uma filosofia para mim as empresas que eu trabalhei depois de um de um momento muito específico da minha vida que eu tive uma péssima experiência eu comecei a escolher as empresas por cultura e por propósito então se eu pudesse dar um conselho que a pessoa a gente sabe que é um privilégio também poder escolher a empresa mas se pudesse escolher a empresa escolha por mais que ela te pague talvez menos por mais que o trabalho não seja exatamente o que você queira depois ele vai acontecer escolha alguma coisa que te conecte de verdade assim olha para a cultura olha para o propósito para você acreditar que você está investindo o seu tempo que é um ativo valiosíssimo em alguma coisa que de fato vai gerar um mundo que você espera estar nele então o que você está fazendo de melhor para o mundo no final nosso tempo nossa energia que está ali então acho que o melhor conselho que eu poderia dar de fato valorize o que você tem de mais importante que você tem e falando em tempo Erika primeiro antes de fazer a pergunta aqui mesmo que vai ter a ver com o tempo eu que sou vamos dizer mais velhinha que 18 anos já tenho mais de 18 anos queria até colocar aqui eu tenho 34 mas passei um pouquinho dos 18 eu queria fazer uma pergunta antes de fazer a minha próxima pergunta que vai ter a ver com o tempo mesmo que é eu achei tão incrível essa ideia da pulpa eu sou uma uma investidora criança no sentido de que não estou assim tão evoluída como os meninos nas criptomoedas em ativos e ações estou ainda na fase da poupança a pulpa serviria para alguém assim no meu perfil que está começando e que vai investir na sua criança interior digamos assim daqui uns anos para resgatar este dinheiro não serve para a BAH mas serve para a filiada da BAH porque a gente modelou todo o produto para ser um investimento para a criança mas a pulpa ela funciona a gente focou muito na classe C justamente para a questão de educação financeira a gente quer simplificar a linguagem mas ela é muito útil para todas as pessoas então desde o cara eu vou criar isso é uma coisa importante uma dica inclusive quando a gente fala de previdência privada as pessoas acham vou criar um plano de previdência privada e se eu não pagar um mês eu vou ser cobrada a juros vai ser uma dívida previdência privada não é assim que funciona não é uma capitalização que eu vou perder todo o meu rendimento coisa do tipo então por mais que eu entre colocando mensal eu posso não pagar um boleto nesse mês que não dá e está tudo bem posso ficar um ano sem pagar que está tudo bem o dinheiro que estava guardado ele continua guardado continua rendendo etc então desde eu sou uma pessoa que hoje eu consigo reservar daqui a pouco eu não vou conseguir reservar ou eu tenho dois filhos um mês eu vou colocar para um outro mês eu vou colocar para outro e está tudo bem o bom da pulpa é o negócio do ser o colaborativo porque eu posso potencializar essa grana guardada esse tesourinho porque eu tenho várias pessoas guardando e do ponto de vista de uma pessoa classe A que seja cara tem um monte de brinquedo atolado no quarto dessa família e eu posso colocar lá o QR Code da pulpa no convite de aniversário para que as pessoas não dê mais brinquedo a gente ensine todo mundo ser consumista é uma geração de consumistas então para todo mundo é muito útil ter uma rentabilidade super competitiva com o mercado como eu falei é um plano multimercado então ele é moderado e é isso que a gente está tentando fazer é tipo é bom para todo mundo principalmente para a criança para a geração de uma forma geral então sim para a sua filiada você deve começar a dar presente para a sua filiada com a pulpa é melhor do que dar mais bonecas caras e que vai quebrar e ela não vai dar valor e daqui a pouco não serve mais para ela porque agora ela já quer maquiagem ela já quer uma pulseirinha e coisas do tipo então no futuro ela vai lembrar é um presente muito mais memorável e tem impacto muito maior no futuro maravilhoso Erika agora sim falando de tempo passado presente futuro como eu brinquei ali na outra pergunta que eu te fiz onde o que o futuro te deu de presente a gente gosta aqui no Insidercast de conhecer os desafios dos nossos convidados a gente brinca que o salão de vitórias todo mundo conhece mas a segunda página do LinkedIn aquele bastidor ninguém mostra né então eu queria saber de você quais foram os seus desafios pessoais e profissionais e se não me falha a visão e a curiosidade no teu braço tem inclusive um polvo tatuado não tem? tem que é a pulpa eu fiz ele depois que a pulpa nasceu isso já diz muito então acho que do que vem da tua resposta que é justamente o que que te levou a chegar até aqui neste polvinho de oito tentáculos que é a pulpa hoje cara eu vou me ater na verdade a sua pergunta que eu acho que eu posso espelha assim colaborar mais com a parte dos desafios assim né e aí eu comecei a chorar a sessão de terapia agora eu de verdade fiz muita terapia pra decidir sair da carreira corporativa e assumir o risco de empreender sendo mãe solo com uma filha de cinco anos por quê? porque eu saí de uma família extremamente endividada comecei a fazer meu patrimônio tinha um certo conforto e agora pô quero é um negócio que falava muito com meu coração a ideia da pulpa que eu queria fazer e o quanto eu acredito de impacto nisso no futuro mas ao mesmo tempo cara eu tenho que pagar minhas contas eu tenho boleto eu tenho aluguel que vai vencer eu tenho todas essas coisas e eu eu tinha eu estava ali numa carreira corporativa em ascensão e eu fiz muitas muitas sessões de terapia falando sobre o que é sucesso né porque quando está caindo o dinheiro na conta você vai pensando cara se meu salário está subindo tapinha no ombro tá viu então isso é sucesso e aí eu estou trilhando esse sucesso por que eu vou largar tudo isso e ir para um negócio que cara ninguém vai me ajudar no final eu estou tendo bastante rede de apoio assim tem muito quando a gente fala de mulheres empreendedoras tem muita gente que está nesse mesmo bar que acaba se ajudando bastante mas ele é muito mais difícil e é muito mais inseguro e às vezes você acha que você está fazendo tudo certo e às vezes parece que está tudo errado o feedback não é que nem o seu chefe te dando feedback positivo ou negativo ali não tem avaliação de desempenho no final do dia e você precisa colocar uma empresa em uma direção as relações uma coisa é a Erika empreendedora né sou CEO da Pupa preciso desenhar o nosso futuro preciso falar com o investidor preciso rodar o marketing preciso rodar o time e outra coisa é a Erika é deitar colocar a cabeça no travesseiro o que eu estou fazendo na minha vida né então eu acho que o maior desafio desse caminho do empreender é você equilibrar o seu o seu corporativo né que está sendo construído com esse seu pessoal que é um caminho em certo nível muito solitário principalmente para mim mãe solo e minha família com certeza não entende nada do que eu estou fazendo porque como assim eu lembro o dia que eu falei para minha mãe que eu ia sair da conta azul e ela falou que a conta azul era um anjo na minha vida porque é como ela enxerga tipo ela trabalhava 10 anos na mesma empresa para ela essa segurança é o que a gente precisa então uma empresa que tem benefícios que tem um salário todo crescendo etc é o que faz sentido mas não é o que fala com o meu coração então acho que esse esse desafio e aí é muita sessão de terapia mesmo muita rede de apoio para a gente acreditar na gente mesmo e a gente ir lá e se arriscar e sabendo que pode dar errado pode dar tudo errado mas a gente saber que no final está tudo bem qualquer coisa volta para o mercado cooperativo e mais do que isso eu estou aprendendo um monte de coisa nessa jornada nesses seis meses que eu estou mais focada na pulpa eu com certeza aprendi mordi minha língua diversas vezes as coisas porque eles não fazem tal coisa é tão óbvio que isso vai dar certo aí quando a gente vai fazer no nosso braço só depende da gente a gente vê que é mais difícil então respondendo a pergunta do caminho difícil ele não passou e acho que nunca vai passar e toda vez que eu converso com alguém mentores vou abrir meu coração ou leio um livro falando sobre a parte difícil de empreender o lado difícil da situação difícil fala muito sobre isso ninguém está vendo a Érica pessoa os desafios pessoais mas eu estou vivendo com eles todos os dias e vou continuar vivendo então esse é o lado difícil o empreendedor está sempre se questionando se está fazendo a coisa certa mas uma coisa é certa no medo a gente consegue conquistar coisas maiores porque a gente está se desafiando a sair do nosso status quo que é aquela zona de conforto que a gente tem quando é SLT até o SLT precisa também ter aquele medo para avançar na carreira também mas o empreendedor muito mais porque o empreendedor começa a ter que fazer contabilidade sendo que ele nunca tinha um departamento contábil na empresa tem que fazer a parte jurídica que tinha um departamento legal na empresa tem que fazer a parte de marketing que tinha um departamento de marketing na empresa tem que fazer a parte de vendas então realmente é uma sobreposição de funções e a gente acaba se questionando sempre mas com certeza a gente está aqui na torcida pelo sucesso da Pupa pelo seu sucesso pessoal também com certeza a gente vai ouvir falar muito de vocês daqui para frente nessa jornada que é linda o business de vocês é fantástico vocês escolheram um segmento que tem uma dor muito grande com certeza a gente vai ouvir falar muito de vocês infelizmente a gente está chegando ao fim desse episódio né pessoal é um A aqui para a Erika nesse fim de Insidercast um, dois, três e não acredito passou super rápido esse papo foi um papo muito gostoso que a gente teve aqui com você Erika a gente aprendeu bastante mas antes da gente ir embora deixe seus contatos e suas redes sociais para as pessoas poderem acompanhar um pouco do trabalho de vocês dessa jornada linda que vocês vão traçar legal bom o site da Pupa é pulpa.com.br e mais do que isso como a gente falou a gente sabe que é difícil começar então estou super disponível caso alguém queira conversar sobre cara como é que eu começo com meu filho posso começar não posso começar quais são dicas entra lá no Instagram Pupa Oficial me manda inbox adoro responder estou super disponível para ajudar por isso que eu estou empreendendo porque de fato eu quero ajudar e cara mega obrigado por esse convite incrível gostei muito do papo e vida longa ao Insidercast sou super ouvinte gosto muito e estou muito feliz de estar aqui a gente fica muito feliz com a tua presença aqui Erica a gente foi uma honra recebê-la aqui com certeza veremos uma empresa unicórnio pela frente no futuro porque assim como eu falei o business de vocês é maravilhoso resolve um grande problema hoje o brasileiro hoje ele tem outras muitas outras necessidades mais urgentes mas tem muitos brasileiros que já estão no momento de fazer lá a sua reserva de emergência para começar a pensar no seu próprio futuro e no próprio futuro dos filhos então esse episódio mostrou um pouquinho de como a gente pode se preparar para o futuro e também eliminar os nossos medos porque investir se você consegue trazer o conhecimento para perto de você como qualquer outra atividade você consegue ter condições de fazer as melhores escolhas muito obrigado insiders muito obrigado Clayton Lúcio muito obrigado Erika e muito obrigado Clayton Lúcio e Bar Rodrigues vem depois né Clayton Lúcio estou todo confuso nesse Sidercast ela que encerra obrigado Fábio Erika foi muito legal te conhecer foi muito legal esse bate-papo obrigado Bar obrigado insiders cara eu acho que como um insight final aqui antes de mais nada Erika a gente sempre vai ter medo medo é inerente na vida do empreendedor porque empreender é dançar com a incerteza a gente nunca tem a certeza do próximo passo mas todo empreendedor dá o próximo passo com fé e consegue transpor esses desafios né olha eu acho que a pulpa já deu certo tá porque ela tem um propósito e é um propósito muito forte e eu acho que num negócio esse é o obstáculo o maior obstáculo que existe você realmente transformou um propósito que ajude pessoas verdadeiramente em negócio então parabéns a gente já viu uma identidade muito boa na pulpa tem propósito então é um negócio que é só tocar que vai dar certo já deu certo né sobre investimento eu queria falar o seguinte né um pouquinho quase nada hoje pode com certeza se transformar e muito no futuro né se você guardar e investir e esse investimento ele pode ser tanto a sua aposentadoria como você pode ser pai ou mãe e você querer um futuro melhor pro seu filho e com esse pouquinho você garantir a faculdade dele ou então com esse pouquinho você garantir que ele tenha a chance de ter uma vida melhor que você teve então eu acredito muito que o investimento de longo prazo é a salvação pra maioria das pessoas acredite no investimento de longo prazo é chato muitas vezes pra quem tá começando é complicado é desafiador porque você investe sei lá cem reais você não vê aquele dinheiro crescendo assim como as pessoas falam que vai ser mas no próximo mês você investe mais cem no próximo mês você investe mais cem e quando você vê dois, três anos depois você já tem o dinheiro pra comprar algo que você não imaginava só com os juros compostos e o rendimento do longo prazo e você pode construir a sua realidade através desse investimento ou a realidade de quem você ama então, Erika novamente muito obrigado e Cyrus muito obrigado e Bá Rodrigues é com você obrigada Cleiton obrigada Fá Erika obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente por compartilhar essa história que só tá no começo mas que tem muita vida longa como os meninos comentaram aqui eu concordo a Pulpa vai ter muita história ainda pra contar a gente vai ouvir muito ainda falar da Pulpa porque concordo com o Cleiton quando ele diz do propósito é um propósito muito forte principalmente de educar financeiramente as crianças assim como a Erika eu vim de uma família também de gastadores né minha mãe principalmente bem gastadora e eu já penei um pouquinho com isso e até por isso hoje talvez eu não seja uma investidora ainda né tô aprendendo brinquei ali com a Erika que eu ia eu investir pra mim na Pulpa mas é isso né às vezes a gente realmente tem que começar de algum lugar nem que seja da poupança né e sobre o empreendedorismo é exatamente isso o empreendedor geralmente não tem nem essa distinção né essa divisão entre a empresa e a pessoa física o PJ e o PF né tá tudo misturado e a gente tem que chegar no final do dia colocar a cabeça no travesseiro e calma amanhã tem mais amanhã a gente vai mais um pouquinho investe mais um pouquinho de tempo de paciência de parcimônia e vamos em frente né sem desistir e se lá na frente não for nada daquilo tem outras oportunidades por aí né por vir então esse equilíbrio é muito fundamental né infelizmente a gente não é um um polvinho de oito tentáculos a gente só tem dois bracinhos então a gente tem que fazer aquilo que que dá pra gente fazer dentro das nossas possibilidades empreendedoras aqui no caso é lembrando de quem a gente é também bom queria agradecer mais uma vez a presença e audiência de vocês insiders e deixar o recado final curtam compartilhem os nossos episódios sigam a gente nas redes sociais arroba insidercast no instagram no linkedin no youtube e se você tiver uma dúvida sugestão crítica quiser patrocinar o insidercast ou quiser fazer o podcast da sua empresa com o nosso jeitinho insider de ser ou se não ajuda a gente lá com o pix quem sabe a gente começa a investir com o pix aqui ó pra investir ainda mais no insidercast o e-mail é contato arroba insidercast ponto com ponto br agradeço mais uma vez a presença e a audiência de todo mundo e a gente se encontra num próximo episódio até lá tchau